E aí, galera? Meu nome é Luciana, sou professora do galpão. E aí, beleza? Nós vamos treinar hoje, vamos fazer um treino de membros inferiores, pernas, ok? E um pouquinho de panturrilha. O que a gente vai precisar é um balão de água ou uma garrafa de água, tá? Então, vamos lá. A gente sempre começa com mobilidade, já separei essas duas coisinhas aqui que eu falei para vocês. Mobilidade, então, nossos minutinhos de prancha e vamos mandar ver aí, ok? Então, vamos lá. Punhos e tornozelos, vamos começar. Mobilidade de punho e tornozelo. Rotaciona para um lado, os punhos. Tira, encosta o calmear no chão. Aê, vamos fazer agora a rotação do pescoço. Aê, vamos fazer agora a rotação do pescoço. E aí, vamos fazer agora a rotação do pescoço. E ombros para trás. Repare aí o nosso treino de membros inferiores. Cruza os braços aqui na frente. E aí, vamos fazer agora a rotação do pescoço. E aí, vamos fazer agora a rotação do pescoço. E aí, vamos fazer agora a rotação do pescoço. E aí, vamos fazer agora a rotação do pescoço. Enquanto isso, vai abrindo e fechando as mãos, ok? Abre e fecha as mãos. Flexiona, estende o joelho. Agora, vai fazer como se estivesse dançando ali no franque, ó. Põe a mão aqui no joelho, abre, estende e fecha. Abre, estende e fecha. Solta o corpo lá embaixo agora. Solta o corpo lá embaixo agora. Sobe devagar. Sobe devagar. Vamos fazer agora a nossa prancha, tá? Dois minutinhos ou três? Fazer três minutos hoje, vamos. Então, vamos lá. Primeiro minuto, pranjinha normal ali, ó. Dá punhos, punhos aqui na linha do nosso ombro. Aí vai apoiar, contando o pé lá atrás e mantém, tá? Vou começar e vou explicando as progressões e regressões. Vamos lá. Se tiver difícil aqui, afasta um pouco mais a perna. Ou se continuar difícil, põe o joelho no chão. Mantenha o abdômen contraído, glúteo contraído, bem contraído, tá? Escapas unidas e mantenha a posição. Eu vou voltar aqui, joelho fora do chão. Respira bem. Só mais dez segundos. Agora, lateral. Retinho, equilibra uma perna em cima da outra. Se você não conseguir fazer desse jeito, apoie uma perna no chão, aqui na frente, flexiona o joelho e mantém lá em cima. Se mesmo assim você não conseguir, encosta o glúteo no chão e sobe lá. Encosta e sobe. Vai fazendo essa variação, ok? Vamos ficar um minutinho aqui. Sobe aí o quadril. Olha pra frente. Mais dez segundinhos e a gente troca de lado. Troca. Foto a variação em cima. Perninhas juntas, unidas. Respiração. Não deixe cair o quadril, mantém lá em cima. Só mais um pouquinho. Dez segundos, tá? Três minutinhos de brecha hoje. Muito bom. Vamos guardar esse colchonete, tá? O que que a gente vai fazer? Primeiro exercício, nós vamos fazer dois juntos. Vamos utilizar um galão cheio de água. Se tiver muito pesado pra você, nós vamos... Nós não. Aí você pega uma garrafa. Pode só segurar a garrafa. Ou faz sem nenhum peso, tá? É o seguinte. Vamos segurar a garrafa aqui. Fazer andando o agachamento. Então, vai ser fazer três pra um lado, três pro outro, até completar o doze, tá? Aí, logo em seguida, acabou o doze desse, larga o galão e faz quinze curtinhos. Se você tem dificuldade de fazer os agachamentos, utilize uma cadeira, tá? Ou um banco. Aí você senta, dá um passo pro lado, volta, senta de novo na cadeira, se você tiver que fazer essa progressão, ok? Então, vão ser quatro séries esse agachamento. Andando para o lado, vão ser doze movimentos, seguido do curtinho. Quinze movimentos, ok? Então, vou contando a série aí com vocês. Bora. Segurar o galão aqui. Segurar assim pra ver o braço confortável. Vamos lá. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Larga o galão. Ó lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tá queimando. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Primeira série completa desses nossos dois exercícios. Respira, recupera. A gente tem que ter aí uns segundinhos pra respirar. Que dói, vai queimar bastante. Próximo. Primeira série completa. Vamos para a segunda série. Ok? Acho que deu aí pra dar uma recuperada. Pega o galão. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Larga o galão. Quinze curtinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Meu Deus. Segunda série completa. Tudo bem? Só mais duas dessas. Descansa um pouco mais. Não sei se você tem um copo de água, uma garrafa de água do lado. Toma um copo de água. Tá? 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 Respira mais um pouco. Recupera. Vamos lá. Bora. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doeu. Agora doeu. Mais. Agora doeu. Agora queimou. Vamos lá. Mais quinze. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Agora. Sem ouro. Respira aí. Vamos para a quarta e última série desse exercício. Esses dois exercícios juntos. Recupera. Descubra. Descubra. Depois deixei nos comentários. Se queimou bastante a perna esse exercício. Segura lá o galão. Bora. 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 Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Uau. Quinze. Agora. Puxinhos. Nosso. Nossa quarta série. Nosso quarto round desse exercício. Bora lá. Um. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Muito bom, galera. Agora a gente vai usar nosso... Deixa eu dar uma respirada, vai. A gente vai usar nosso galão de novo. Ou, se quiser, regredir um pouco o nível do exercício aí, tá? Adaptado ao seu jeito, de acordo com o seu limite, eu vou te usar a garrafa. Eu vou usar o galão, tá? Como vai ser? Vão ser, novamente, dois exercícios seguidos, intercalados. Quatro séries, quatro séries do outro. Então, aqui são só dez repetições, tá? Ó. Na verdade, eu vou colocar assim. Um. Tira o galão. Salta. Tira o galão. Põe o galão. Salta. Vamos fazer quatro de dez, intercalado com quatro de doze, né? Aqui, ó. Um. Dois. Três. Até doze. Certo? Preparados? Vou segurar aqui, ó. Bora. Um. Dois. Três. A perna já tá. Quatro. Cinco. Seis. Precisa dar um salto de gancho também. Sete. Oito. Às vezes, eu vou assim, né? Nove. Mais um. Dez. Trocamos. Vamos lá? Já direto pro afundo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Opa. Oito. Nove. Dez. Onze. Mais um. Doze. Joia, descansa. Descansa bastante. Descansa. Só mais um pouco. Recupera. Vamos lá? Eu tô dando aí uns 30 segundos de descanso, tá? Vamos lá. Assim. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Segundo round aí. Falta o nosso afundo, certo? Bora. Um. Dois. Nosso avanço, né? Três. São doze. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Segundo round completo. Vamos descansar aí. Um pouco. Caraca. Um. Respira bem. Galera, é muito importante respirar durante o exercício também, tá? Pra não perder o rendimento ali. Vamos lá? Vamos lá? Terceiro round. Iniciando. Bora lá. Um. Olhar pra frente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. São dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos terminar esse segundo round aí, beleza? Doze avanços aqui. Bora? Direto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Descansa, galera. Nossos 30 segundinhos para a gente entrar no nosso quarto round. Vou posicionar aqui minha garrafa. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos lá? Só mais um, galera. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um, seis, sete, oito, nove, dez, vamos lá, nossos avanços aí intercalados. Um, dois, três, quatro, respiração, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Descansem, aproveitem e peguem um banco ou uma cadeira, tá? Rapidinho, esqueci de falar isso no começo. Pode ser no sofá também. O que a gente vai fazer? Respirar primeiramente. Um pé só, sem peso. Um, intercalando. Um, dois, três, nós vamos fazer até doze. Intercalando, quatro, sete, doze. Saindo de lá. Ó, agachamento. Pés voltados para fora. Agachamento sumou. Pés um pouquinho, voltando para fora. Quinze curtinhos. Curtinhos, tá, galera? Vamos lá. Bora. Então, vamos, Ana. Vamos lá, galera. Um, dois, três e... Um, troca a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove. Vamos na lateral aqui. Dez. Mais dois. Onze. Mais um. Doze, beleza, galera? Vamos lá, agora, quinze curtinhos. Vou dar esse aqui uns quarenta e cinco segundos para descansar depois, tá? Um, dois, três e... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Respira. Vamos descansar aí uns quarenta e cinco segundinhos, senão não altera daqui a noite, né, Brasil? Desculpem aí o barulho de construção ao fundo, tá? Uma obra aí acontecendo. Mas, aliás, deu certo aí o nosso treino. Só mais um pouco. Suando horrores aqui. Muito mesmo. Preparei, faltam dez segundos para a gente voltar, ok? Essa perna tem que estar inteira para a gente voltar. Cinco. Quatro. Três. Dois. Opa. Um. Bora. Intercalado aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Respira aí. Oito. Quero ver na terceira e na quarta. Nove. Dez. Onze. Doze. Beleza. Quinze. Descansar mesmo, senão a gente não aguenta não. Segundo round completo, tá? Vamos descansar aí para o nosso terceiro round. Descansar mesmo, se não, a gente não aguenta não. Respira. Recupera. Depois desse, a gente só tem mais um exercício, mas é uma mistura de três intercaladas. Para a nossa banquilha, mas não se assustem, fiquem aí pra ver, calma aí. Dez segundos. Se posicionar já. Será que eu consigo? Agora eu vou levantar com uma perna só. Bora. Vai lá. Vamos lá. Um. Troquei. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vamos lá. Mais um. Doze. Bora, galera. Agora aqui de novo. Quinze. Um. Dois. Três. Subou. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Só mais um round. Tá acabando, viu? Não desiste. Suor. Vai ter mesmo. Vai escorrer suor. Normal, galera. Ó. Pingando. Respira aí. Recuperação. Banho de água. Banheiro. É grandinho que dá tempo. Vamos junto. Vamos aí. Já fica em pé. Faltam dez segundos pra começar nosso quarto round. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Um. Começou o quarto round. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Peraí. Vamos fazer os quinze, tá? Aqui, ó. Afasta o pé pra fora. Quinze agachamentos no bolso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ufa. Bora. Agora vou mostrar mais três pra vocês. Se a gente vai fazer uma sequência do outro. Um descansinho de quarenta segundos, tá? Panturrilha. Então, o que a gente vai fazer? Normal. Vai segurando a parede, tá? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Vai até quinze. Depois, pé um pouquinho aberto pra fora. Mais quinze. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Ok? E depois, pezinho pra dentro. Um. Dois. Três. Até quinze. Preparadas? Preparados? Vamos começar, beleza? Eu vou ficar apoiada aqui. Ó. Vou colocar minha mão na parede. Vou começar. Normalzinho ali. Esses três seguidos sem descanso. Quando terminar os três, a gente descansa aí uns quarenta segundinhos. Ok? Vamos lá. Só a pontinha do pé, virada pra frente. Vamos lá? Bora. Um. Dois. Abdomen contraído, glúte contraído. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Vira o pé pra fora. Um. Dois. Três. Abdomen continua contraído. Gente, será que vai? Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dois. E agora, virado pra dentro aqui, ó. O pé. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ai, doeu. Nós vamos fazer três séries dessas, tá? Três rounds. Um. Já foi. Vamos para o segundo já já. Recuperar aí. Que, meu Deus, deu uma arudida aqui na panturrilha. Solta aí os pés. Vamos ajudar aí a nossa panturrilha, nosso segundo coração. Que ajuda aí o nosso retorno venoso, ok? Uns quarenta, seis minutinhos. Tá doendo. Bora. Vamos lá? Deu quarenta segundos aí. Vamos para mais um desses três exercícios seguidos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Viradinha para fora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Viradinho para dentro. Está doendo para caramba. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aí descansa um pouco aí. Quarenta segundinhos. Descansa essa panturrilha. Vamos para a nossa última série do nosso treino. Vamos completar aí mais um treino, galera. Solta aí a panturrilha. Vamos lá. Vem gana de suor. Só mais um pouquinho. A gente volta, hein? Dez segundinhos. Já vai se posicionando. Vamos perder aquele tempo. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos lá para o último. Última série. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Respira. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Virou o pezinho para fora. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí, aí, aí. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Virou o pé para dentro. Mais quinze. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vem. Oito. Onze. Aê! Galera, parabéns para quem chegou até aqui, tá? Acabamos o treino de hoje de membros inferiores. Se você chegou aqui e gostou, dá o joinha aí para ajudar a gente. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esses. E compartilha com seus amigos para a gente continuar aí se movimentando. Obrigada e até a próxima.